Então galera, é o seguinte, vou estar fazendo os unbox, ok? Dos alto-falantes do paredão da veinha, no caso o alto-falante de 18 polegadas e o de 12 polegadas da 7Drive Também vou estar fazendo o sorteio do processador da Expert, vou estar lá no computador Tem um programinha aí que escolhe um dos comentários, tá bom? E pra não conseguir fazer a live, tava tentando, não sei o que tá acontecendo Eu não sei se é algum bug do YouTube com o iPhone X, eu não sei o que acontece Eu boto pra fazer a live e começa, mas não entra no ar, não sei, tem que ajeitar isso E também vou estar deixando um contato meu na descrição desse vídeo Para a galera que quer comprar os módulos da Power Use, ok? Tem uma galera que fica me procurando, me ligando, eu vou deixar lá Mas é apenas um contato para vendas, ok? E esse celular só em horário comercial No caso, você acorda aí 5 horas da manhã, você pode falar Até, vamos supor, umas 7 horas Eu vou dar prioridade para essa galera que fala na parte da tarde, ok? Então, vamos embora para o vídeo Então, galera, vamos fazer o seguinte Vou estar tirando aqui primeiro São... São... Oi, como eu falo antes desse aqui de médio grave, ok? Calma, por favor, filma aqui Tirar aqui, ele vem protegido com esses dois sacos Aliás, dois papelões Aqui assim, vamos ver como é o esquema aqui, né? Acho que dá para puxar por aqui Olha aqui Tem esse plástico Quem viu o vídeo passado, viu que choveu bastante, não foi? A minha sorte foi esse plástico aqui, galera Que eu lembrei desse plástico Está vendo? Filma aqui Olha aqui, olha os falantes Rapaz Olha a construção desse falante Top de linha, né? Então, pessoal Está aqui o 7Drive 620RMS Eu optei por estar utilizando esse Porque eu vi tocando esse Eu gostei muito desse em vários sistemas de som Esse bichão aqui Depois eu vou estar fazendo outro vídeo Falando sobre os parâmetros Mas... Pega aí a visão, ok? Vou mostrar aqui O que é muito parecido assim, né? Com o concorrente dele O S612 Mas o que me chamou mais atenção Nesse alto-falante Foi esse sistema aqui, ó De refrigeração Tanto no de 18 polegadas Tanto no de 12 polegadas Tem essa telinha aqui de proteção De base Olha cá Mostra aqui, ó Todo vazado Dá para ver, ó Está vendo aí? Show de bola Não encerro o vídeo, não Depois eu vou estar explicando Por que estou utilizando Esses alto-falantes da 7Drive Então, pessoal Essa caixa Eu abri já, ok? Tá ligado? Eu vou estar tirando Mostra aqui o alto-falante Eu abri, já rasguei Ok? Ali já tirei da caixa mesmo Então, pessoal Filma aqui, Wilton Olha, vocês dão para ver Que a borda dele É um pouco mais reforçada Olha aqui, ó Está vendo? Top de linha Esse bicho é top O que eu achei massa aqui Foi esse conjunto magnético também Mostra aí Por favor Olha Ele também tem o mesmo esquema Sabe? E Também o mesmo esquema aqui De refrigeração da bobina Que é todo em volta Deixa eu mostrar aqui É porque É complicado de ver Mas É Mas é No esquema todo Aqui Mostra essa em traje Top de linha, né? Vou virar ela aqui Para mostrar para vocês Tem essa Parece uma aranha Sei lá Ele é top, cara É Está vendo? Achei bacana Achei bem diferente Sem prensado Então, pessoal É o seguinte É Eu decidi Comprar o Seven Drive Não foi por acaso Ok? Uma longa história É o seguinte O primeiro Seven Drive Que eu vi tocando Foi no som do Naldinho Ele chegou aqui Em Maceió Tá bom? Era o modelo ES De 18 polegadas No grave Eu achei bacana A tocada Achei um alto-falante Com grave Firme Sabe? É Muito parecido Com o grave dos 3K Que eu estava utilizando A única diferença Que eu vi Que ele dava Estendia mais o grave Um pouquinho Tá ligado? Aí o que acontece A gente montou Depois O Gol da Veinha Utilizando os 3 médios Da Seven Drive Eu achei top também A gente viajou Lá para o Para Arapiraca E teve um evento lá E tinha Um golfe Da Seven Drive E um paredão Chamado Teletubbies Que foi até O Cleberson Daquele dos barramentos Que montou Aquela Fez aquela instalação Fez o alinhamento Do paredão Cara Grave Quem tem grave É ele Ok? Tá bem Mesmo esquema Caixa Dezoito Zero Um Alto-falantes Modelo Seven Drive É ES De 18 polegadas Aí Tudo estava Eu falei Poxa bicho Entendeu? Fora a história Que eu vim descobrir A história Pelo representante Tá ligado? É o Marcos Antônio Me contou aí Um pouco da história Como é que foi fabricado O alto-falante Quem foi o engenheiro Porque ele é O Seven Drives São filho Do mesmo pai Que criou o Eros Tá entendendo? Os 3K Aí Porra Aí são os alto-falantes Com timbre Que me agradou bastante Que é muito parecido Porque são filhos Do mesmo pai Né? Que criou Aí o que acontece Não foi em relação Ao valor Entendeu? Porque teve muitas empresas Aí que fizeram Valor Mais Em conta De certas peças Mas cara Eu sou do tipo Que gosta de ver Em ação Por isso que eu dou Esse conselho pra vocês Se você vai comprar Um alto-falante Vocês tem que ver Tocando Tá entendendo? Tem que ver Tocando Porém como eu Vi tocando Na caixa Que eu vou estar Utilizando Ok É As caixas de médio Eu vi tocando Naquela do Robson Tá ligado? Eu achei Topa O tuc-tuc Da misericórdia Naquela caixa Do Euclides Tem o tuc-tuc Da pega Essa caixa Do Nicola Ela tem Uma baixa legal E tem uma alta Bacana O alto-falante Sobe bastante E esse modelo Aqui de 620 Da 7 Drive Ele é Ele é um pouco Melhorado Em relação Ao Eros S612 Entendeu? Pelo que eu notei Porque eu já vi Muito sistema Cara De som E eu posso Dar a minha opinião Né? Eu notei Que ele tem Uma alta Um pouco melhor Ele tem A voz Mais limpa Porque pra vocês Procurem Procurem Aí eu entrei Em contato Com o Marcos Ok? Que foi até O Clebson Que me passou Contato E a gente Fechou o negócio Tá bom? Aí tirou Eu tirei Saiu de lá Daquela Gibson De Caruaru E ficou guardado Pra mim Pra vocês E tal E agora eu vou Fazer o sorteio E vou deixar o contato Aí pra vocês Estarem comprando PowerOS Comigo Valeu O bicho É bonitinho Né? Mas não vou ter pena Dele não Nem desse Nem desse Vou botar É pra sair Fumaça Mas Deixando a brincadeira De lado Os alto-falantes São bem acabados Sabe? Antes de comprar Pesquisei Bastante Galera Bastante Tá bom? Show de bola Então vamos Para o seu Então pessoal O vídeo é esse aqui Tá bom? Teve 20 mil visualizações Que acompanham o canal Tá ligado? É ó Até o Bruno Comentou aqui Bastante comentário Bastante texto 3 mil comentários O canal da Expert É esse aqui Ok? Estamos sorteando Um processador Desse De 8 canais Tá bom? É O aplicativo É esse aqui Online Não tem Trapaço O negócio é tudo online Vamos ler o comentário Aqui Não consegui fazer Ao vivo Então vamos fazer Desse jeito mesmo Tá bom? É Desejo a todos Boa sorte Tem que ter o contato Para eu entrar em contato Porque Não tem outro jeito Tem que ter o contato Se não tiver o contato Vou passar Para o próximo ganhador Que eu falei No vídeo Que tem que ter O WhatsApp Ok? Ou contato Para eu entrar em contato Tem que ter Se eu clicar aqui É o comentário Mais recente Comentário De lá De cima No caso Do Bruno Burra Verde Vai aparecer Logo aqui Mas o certo É aqui Rondão Ok? Vamos lá Pronto É um ótimo Processador E precisava Muito Muito De um Desse Para colocar Na caixa Trio Pronto Esse aqui É o ganhador O Alisson Silva Tá bom? Então o Alisson Vou estar entrando em contato Brevemente Com você Ganhador Do processador Parabéns Alisson Silva Tomara que você goste Bastante do processador Ok? Eu não sei sua idade Vou estar entrando em contato Com você Mas aí Processador é seu Faça o que bem entender Tá bom? E para todos aqueles Que acompanham o canal É E fortalece o canal Deixa aquele like Bacana aqui no vídeo Tá bom? Foi apenas um vídeo De vlog Para estar comentando Com vocês Em relação A Seven Drive Beleza? E eu quero que Vocês deixem nos comentários O que vocês acharam do vídeo E Lembre-se Na descrição do vídeo Se vocês querem adquirir Um Power Roots Vocês falem comigo Que a gente se desenrola Tá bom? Valeu E Até o próximo vídeo Que vai ser bacana Vai ser em relação Ao Paredão da Bahia Tá bom? Valeu!